Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês, eu vou falar a hipótese aqui de dois astrobiólogos que dizem que a gente não encontra vida no universo porque ela está extinta, solta a vinheta Ana! Assombrados, durante aí os meus vídeos, em vários deles eu viro e falo para vocês assim, vocês ainda vão ver o Matheus aqui trazendo uma notícia que descobriram vida, seja ela avançada ou microbiana fora do nosso planeta Terra, mas assombrados, parece que o Matheusinho aqui não vai poder falar essa notícia para vocês não, isso porque a hipótese de dois australianos está dizendo que não existe vida no universo e a que existiu foi extinta, vamos saber melhor sobre esse assunto. Você sabia que existe um paradoxo chamado paradoxo de Fermi que diz assim se eles existem, onde eles estão? Ou seja, se existem os extraterrestres onde eles estão? Que até agora ninguém encontrou nenhum. O SET tenta há décadas, está ouvindo as estrelas na tentativa de descobrir alguma civilização avançada e tal, mas até agora não obteve êxito. E os nossos telescópios aí, encontraram mais de 900 exoplanetas em zonas habitáveis, planetas parecidos com o nosso planeta Terra, que poderiam suportar a vida, mas na hora que o SET direciona as antenas para lá para ver se tem vida lá, não encontra nada. E existem mais mil, está assombrados, mais mil aí candidatos a exoplaneta que estão sendo estudados nesse momento. Foram descobertos aí em sua totalidade pelo telescópio Kepler. Então, cadê a vida? Vamos voltar 4 bilhões de anos do passado, quando o nosso Sistema Solar estava bem no início, e existiam 3 planetas com reais hipóteses e chances de abrigar vida, que era Vênus, Terra e Marte. Só que os anos passaram, e como você já sabe, o único planeta onde a vida floresceu foi a Terra. Vênus virou uma bola de calor de efeito estufa, e Marte um deserto árido e gelado. Por que a Terra então desenvolveu vida e os outros não? Essa daqui vai deixar alegre minha professora de meio ambiente quando eu fazia biologia lá, porque tem a ver com a hipótese de Gaia. A vida da Terra tomou conta do nosso planeta no início, e fez as coisas certas na hora certa e da forma certa. Algo que não aconteceu nos outros planetas, como por exemplo, Vênus e Marte, que apresentavam condições para o surgimento da vida, provavelmente ela existiu no primeiro bilhão de anos, só que ela se extinguiu logo em seguida. Porque parece que todo o planeta com condições de vida tende a inab... 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 inabitabilidade. Ou seja, não tem ninguém habitando ele. Essa hipótese aí da vida na Terra que abraça o planeta e faz as coisas certas é chamada de hipótese de Gaia, feita lá pelo James Lovelock e pela Lynn Margulies. Dessa forma, como defendem os dois astrobiólogos australianos, o nome deles é Aditya Chopra e Charlie Nineweir. Seria raríssimo ter vida evoluída aí, ou microbiana mesmo, existente no universo. Por isso que a gente não encontra, porque ela está extinta. Então, só para finalizar o vídeo, o planeta nasce, está na região certa, aquela zona de Gold Lock, onde tem água líquida, tudo certinha. Desenvolve os micróbios, só que aí esses micróbios não fazem a coisa certa, no momento certo, e o planeta ou torna uma bola de gelo, ou dá um efeito estufa danado, tudo, um monte de coisa que pode acontecer, impedindo a vida. No caso do nosso planetinha, a gente deu certo, as bactérias foram lá, liberaram os gases, esses gases beneficiaram outras bactérias, que conseguiam regular o planeta, evitando efeito estufa, ou ficar muito gelado, e chegar nesse lindo planeta Terra que nós conhecemos hoje. Então, você está de acordo com esses astrobiólogos aí, de que a vida está extinta, por isso que ninguém encontra? A resposta paradoxa de Fermi é por causa que a vida está extinta? Ou você ainda acha que o Mateuzinho vai falar aqui para vocês, que vai descobrir vida fora da Terra? Lembrando que a NASA falou que a gente ia descobrir vida em até 10 anos, ou seja, até 2025, nós vamos descobrir vida fora da Terra, segundo a NASA. Deixe aí a sua opinião assombrada. Até mais! Assombrados! Assombrados! Os relatos nada é a notícia do Mateus! Assombrados! .com.br Você não se inscreveu... Assombrados! 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 Assombrados!